Olá pessoal, vamos continuar a nossa videoaula de matemática livro Eu Gosto Mais, página 262, é aula de correção. O assunto é operações com números decimais, primeiro quesito, efetue as multiplicações. Letra A, 4 inteiros e 6 décimos, vezes 3 décimos, 1 inteiro e 38 centésimos, corrija o corpo da conta. Letra B, 61 inteiros e 43 centésimos, vezes 12, 737 inteiros e 16 centésimos. Letra C, 7 inteiros e 85 centésimos, vezes 5, 39 inteiros e 25 centésimos. Letra D, 895 milésimos, vezes 5, 4 inteiros e 475 milésimos. Letra E, 18 inteiros e 34 centésimos, vezes 3 inteiros e 2 décimos, vamos ter 58 inteiros e 688 milésimos. Letra F, 21 inteiros e 2 décimos, vezes 5 décimos, 10 inteiros e 60 centésimos. Letra G, 2 inteiros e 49 centésimos, vezes 4, 9 inteiros e 96 centésimos. Letra H, 16 inteiros e 48 centésimos, vezes 7, 115 inteiros e 36 centésimos. Letra I, 13 inteiros e 12 centésimos, vezes 7 décimos, 9 inteiros e 184 milésimos. Segundo o quesito, Carina precisa de 30 centésimos do tablete de margarina para fazer uma receita de rosquinhas. Quanto do tablete será necessário para fazer 3 receitas? 30 centésimos vezes 3, 90 centésimos. Agora vamos aos probleminhas. Primeiro probleminha, um pedreiro faz 1,40 de muro por dia. Quantos metros ele fará em 3 dias e meio? 1 inteiro e 40 centésimos, vezes 3 inteiros e 5 décimos, vamos ter 4 inteiros e 900 milésimos. Resposta, o pedreiro fará 4,900 metros ou 4,9 metros. Segundo probleminha, em uma escola há 3,500 alunos, dos quais 6 décimos são meninas e o restante meninos. Quantos são os meninos? 3,500 vezes 6 décimos, vamos ter 2,100. 3,500 menos 2,100, 1,400. Resposta, são 1,400 meninos. Terceiro probleminha, comi 4 décimos de um bolo e o resto repartir igualmente entre meus 5 irmãos. Que parte do bolo cada um comeu? Então vamos conhecer quanto sobrou do bolo. 1 inteiro menos 4 décimos, vamos ter 6 décimos. Vamos dividir 6 décimos por 5. Percebam que no 6 décimos, no dividendo, nós só temos uma parte decimal. O divisor 5 não possui parte decimal, então vamos igualar as partes. Colocamos um 0,0 no divisor. Agora igualamos as partes decimais, vamos fazer a divisão como se a vírgula não existisse. Temos 6 dividido por 50, não podemos dividir, então vamos pedir um 0. Agora temos 60 dividido por 50, pedimos um 0, colocamos um 0 e a vírgula no quociente. Agora temos 60 dividido por 50, tabuada de 50, vamos ter 1. 1 vezes 50, 50 para 60, 10, 10 não dá para dividir por 50, pedimos 0. Agora temos 100 dividido por 50, 2, 2 vezes 50, 100, 100 para 100, não sobra um nada. Resposta, cada um comeu 12 centésimos do bolo. Quarto probleminha, dividimos uma peça de 48 metros de plástico em partes de 2,4 metros cada. Quantas partes foram obtidas? Temos 48 dividido por 2 metros, 2 inteiros e 4 décimos. Percebam que 2 inteiros e 4 décimos tem uma parte decimal. O 48 não tem parte decimal, então vamos igualar as partes decimais. Colocamos vírgula 0 no 48, partes decimais iguais na quantidade. Agora nós resolvemos a conta como se não existisse a vírgula. 480 dividido por 24. 48 dividido por 24, 2, 2 vezes 24, 48 para 48 nada. Descemos então o 0. 0 não dá para dividir por 24, colocamos 0 no quociente. A nossa resposta, a peça foi dividida em 20 partes. Faz a sua correção, um grande beijo. Até daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.